Pô, os cara de Burry, eles tão vindo daquele jeito, mano, mas eu vou defender, eu tenho Pyke pra caralho, tá suave, eu tenho Pyke pra caralho É bom estar defendendo, né, se fosse atacando, deixe que dava ruim Sim, com certeza Eu vou matar esses arqueiros todos, mano, filha das putas do caralho Usa aquela general parada lá, Manderano Nós temos descobrido os inimigos hidratados Pegue agora! Agora, vamos lá! Um dos nossos equipos usou toda a munição Um dos nossos equipos usou toda a munição May a guard send it, take now! Everybody is trying! Primeiro deu pra segurar Primeiro exército deu pra segurar O negócio chega no segundo Então, esse é o meu receio Eu preciso aniquilar isso aqui, ó Rápido Fazer uma... Fazer uma doideira Acompanha, Manderano, acompanha o que eu vou fazer Não, não, não acompanha não Eu não sei o que fazer agora Mudava tipo o lugar dos Pyke Não tem Pyke Ah, não tem Pyke, é PULD cuidado com esse heavy seja o pronto Fale! Cuidado com esse general, Madrano! Fale! 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 Nossa, tá vindo uma arranca ali o cara ali velho! Fale! 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 Mano, tô sacrificando dois batalhões pra segurar o exército inteiro dele! Caralho! Fale! 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 Mano, tem muito exército aqui, Madrano! Fale! 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 来! Fale! Fale! Aí cara, o reforço tá chegando. Orders! Advan! Orders, my lord! Spire! Feed the charge! Orders! Understood! Engage! Your orders! Pike phalanx! Commander! Engage! Orders! Luz! Stratigos! Ready for orders! We have discovered the enemy hidden units. Ataca aqui bandeirando com a cavalaria, com a rainha. Não vai dar pra segurar, vai ser um problemão agora. Deus. Eu mandei ela pegar uns arqueiros atrás e ela atrapalou todo mundo. Boa! Quer dizer, não sei né, por causa do general desse que ali que acho que é mais apesado. Boa moleco! Orders! Luz! Elite archers! Nossos meninos flutem do campo de batalha! Isso é um desplazável display. Cuidado com as flechas aqui na rainha. Cuidado com as flechas aqui na rainha. Beleza! Beleza! Elite archers! Atá de volta, Madal. Cuidado com as flechas! Tails! Opa! 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 Não anoro com o arqueiro. O que é isso? Uh, vamos derrubar O estigma está em cima da Ocani Apenas! 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 Apenas em speed! Apenas! Os homens, fugir da campo da guerra! Isto é um desigual display. Elite, archers! Fire on os inimigos! O que são os seus ordens? Apenas! Agora! Mandeirando, vai aqui em cima com algum general e dê um boost aqui. O que der. Os homens, fugir da campo da guerra! Isto é um desigual display. Double time! E speed! Mandeirando! Mandeirando, pega teus dois generais e tem que pegar isso aqui de volta. Eu tenho que segurar o exército aqui. Tem que ser tipo, agora velho. Tem que ser tipo, agora velho. E os spikes eu estou mandando pra cá, velho. Tem que chegar com urgência, na real. Mas acho que vai chegar. Chegou, velho. Top! Meio! A renda não fechada em quem? A speed! Nosso general tem sustentado um terrível agente. Mas ele vai viver. Vamos embora, vamos embora. O outro general está vivo ainda? Tá. É que eu tive que mandar ela pegar o ponto lá e os caras ficavam segurando o caminho. Segura pra pelar. Vamos embora. Double time! Elite archers! Quick march! Ready and waiting! Legionaries! Quick march! While you come on! Ready! Wake up for glory! Vai! O batalhão no general está aqui, mas eles não conseguem capturar. Acho que é por causa que o cara tem uns... Um batalhãozinho ali perto. Pode ser. Super externo, usa a força! Move-se no devil! Scared! Orders! Break-off! Mandex, consegue dar alguma coisa aqui em cima? Mandex, consegue dar alguma coisa aqui em cima? Eu já usei artens pra 40 segundos. Eu já usei artens pra 40 segundos. Que, olha só. Não. Nosso homem, virem o campo da guerra! Esse é um desprecoável. Parece que existe um espalhão. Um dos primeiros de inimigos. 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 Comandante, pronto, em frente! Rompeu, 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 rompeu! Tive que avançar todo mundo, rompeu! Beleza! Boa, Mandeirão! Você capturou aí, Mandeirão? Eu não. No sentido do cara lá não. Ou morreu ainda. A cavalaria não consegue tomar. Não faz sentido. Os caras estão fora do circo ali. Não consigo capturar. Sua cavalaria aqui, Mandeirão. Pega esse baterão de arqueiro. Olha o baterão de arqueiro. Ah, beleza. Entendido. At the double! Advance at speed! Elite archers! Vai para o meu inimigo! Advance! A gente vai ganhar essa porra, Mandeirão. A gente vai ganhar essa porra, Mandeirão. Não sei. Desceu um batalhãozinho ali embaixo. No centro da cidade a gente vai capturar. Tad! Otrere! Otrere! Taipos para amnistar! At the double! Otrere! Agora! o caminho cumprir imagem robenci testa 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 saiba vs, hasse não consigo usar porque a rainha caiu Eu dei pouquias habilidades Mandano, cadê tua cavalaria? Pega esse cara aqui Eu noto que ele tava chegando Eu passei por uns que o da puta não fui Esses outros saqueiros aqui iam começar a avançar a invasão e flash no topo general Engage Eu já fui da puta Cadê a cavalaria, manda a pessoa dela aqui mano Ah, já vi onde você tá, já vi onde você tá, ok, ok, já vi Eu só quero tirar ele da auto-charge aqui pra você fudar a puta no bicho essa Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição Vai porra Tira a flecha porra Isso Eu não to na puta Elite archers! Judas! Archers! Fire on the enemy! We await your orders! At your service! Acabou hein, Mandaliano? É, tô voltando Bate aqui ó Beleza Beleza Nos ordens Fire on the enemy! Yours to command One of our units has used all its ammunition Ready for orders Charge! Elite archers! Charge! Beleza Beleza Now Fire! Burn the retches! Ready for orders Ataca! Engage! Charge! Charge! Olha quanto bônus negativo ao mesmo tempo velho Meu deus Na moral, emocionante Foi flash de fogo, emocionante Mano, olha o que eu vou fazer com o maluco, Modeco Uma das nossas unidades Usou toda a sua amunição Precisa, archers! Mandeco, tua cavalaria Aniquila esses filha da puta aqui velho Não da pra ficar correndo mano Júpiter nos dá força Por seu comandante Yours to command Ready! Spears! Double time Pronto Pronto Elite archers Pega essa aqui primeiro, ó Pega essa aqui primeiro, ó Vem nela com ele É um lynch 2 Apoglory 2 Apoglory Outra... Quero portais ali na ponta Não sei dizer aqui 1 Apoglory 2 Apoglory 3 Apoglory 2 Apoglory 3 Apoglory 3 Apoglory 3 Apoglory 4 Apoglory 4 Apoglory 4 Apoglory Mano, batalha é fenomenal cara O que é isso? Show de bola, Maderano. Isso aí, mano. Especial aqui, Maderano. Preciso de especial aqui. Embaixo ou em cima? Embaixo. Serente, pô. Estou preparado para a câmera. Mano, olha o que eu fiz com o exército dele, Maderano. Eu correi dos dois lados. Não, não, mas olha atrás, o porco espinho. Ah, agora que eu vi. Agora eu vou empurrar. 200. Nossa. Mandeco, dá um Spire aqui. Eu acabei de usar o... Especial. Usei aí e vazei. Ok. Ok. Orders! Attra-engage! Orders! Orders! Engage! So, it's like... I guess I'm... I'm not gonna... Ready, Enwazer! We erase your command! Commander! By your commander! Attra-en-us! As you command! Ready! Two arms! Back! Back now! Pikemen! I take their position! Follow me! By your command! Pikes! Pikes! Pikemen! Your to command! Our men flee the field of battle! This is the shape of this plan! Man, I need an Inspire there, Mandeirano! I need an Inspire there, Mandeirano! I need answers! Command! Command! I need an Inspire there, Mandeirano! Orders! Forward! Forward! Our orders! That's forward! Turn charge! Reading! Pikemen! Break off! Falcon and I need an Inspire with Raos! noche, April! Enemy men flee the field of battle! Let's go! There you go! Vamos lá. Mano, que batalha incêndo, mandeirando. Meu Deus. Caralho, já tem quase meia hora de batalha, mandeirando. Nossa, mudou muito. Desespero, comendo solto agora, velho. Zordes! Sards! Ready and waiting! Spears! As you command! As you command! Yes, advance! Orders! Van Aner! Peikman! Double time! Spearman, ready for orders! Caralho, ready! Engage! Legionaries! As you... Engage! Yes, for glory! Yes, for glory! As you command! Move us! Yes, Commander! As you command! Advance! Forward! For glory! Ready for honor! Elite archers! Ready! Your orders! My lord! Engage! Ready and waiting! Engage! Spears! Yes! Engage! Yes! Engage! At speed! We await your command! Quick march! Elite archers! Elite archers! Break forward! Proud Romans all! For glory! For honor! Commander! Ready and waiting! Your orders... Orders understood! Go! Go! To go! 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 Let's go! Sourcs! Go! 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 To go! Olha o que eu fiz com Spike, mano, eu tô avançando e matando todo o mundo, velho. Olha o que. Fuskalten Fischer, deixa eu vergonhar. Tá especial aí quando tiver amandeirando, tô precisando. Beleza. Boa, amandeirando, show de bola. Fica. 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 Deia. Lead archers! Engage! Orders! Engage! I command! By orders! By your command! By your command! March! Forward! Ready and waiting! Charge! Our orders! For glory! Orders! Your orders! Engage! Oh my god! Oh my god! O melhor trabalho é limpar essa rua! Puta que pariu! Eu vou tirar o exército daqui porque eu quero ver o que aconteceu com essa rua, velho! Me deu curiosidade, mandeirão! O cara morreu muita gente nessa rua! Mano, morreu muita gente nessa rua! O cara morreu! Lembra aquele campo de batalha que você me falou uma vez que em dois metros de campo tinha morrido mais de um milhão de pessoas? Lembra? É mais ou menos isso aí! Mano, olha ali! Mandeco, aperta o carro, velho! E dá um zoom na rua! Olha isso, mandeirão! É absurdo, velho! Mano, é absurdo, velho! Muito corpo! Mano, imagina só que devia ficar uma massa, tudo pisoteado, velho! Aham, bem isso! É, desesperador, né, Mandeco? Mas é muito corpo, hein, Mandeirão! Tinha um cheiro que ficava, cara! Nossa Senhora, velho! Mano, o cara tinha 6.148 e perdeu 5.742, velho! Tinha 3.000 tropas, Mandeirão! Uma pena que não mostrou a kill das outras tropas, né? Mas, mano, eu matei muita tropa dele, velho! Muita tropa! Eu meio que dei uma dizimada nele, cara! Mandeco, o primeiro exército, que é o que defendeu a cidade no primeiro ataque, Mano, ele foi inteiro dizimado! Foi! Mas o segundo exército matou 5.000 pessoas! Caralho! Louco, né? Aham! É, mas defender a cidade é muito pouco! Muito! Você tem Pyke, então? Mano, e foi foda ali, porque ali o Pyke não tava parado, eu tive que ir avançando com o Pyke! Porque avançar com Pyke é mais difícil, velho! Mas eu mandei bem ali, foi legal! Foi, eu vi, nossa! Eu queria ver quando você matou com a cavalaria! Mano, você matou mais que 1000, pá! Matou muito com aquela cavalaria, velho! Nossa, cara, ela matou bastante, eu não vi também! Não aparece, cara, mó pena! Acho que chegou a da 1000! Ah, uns quentinho matou! Ah, acho que peraí! Nossa, cara, perdeu um exército!